William da Mita, o Moral de Andaraí, Bahia Isso é Randeixas Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Meu coração não bate Ele arrocha, menino Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Assim, ó Assim, ó Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor, faz amor comigo, vai Faz amor, vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo, faz amor Faz amor, faz amor A rocha, a rocha Em nome de cast e produções César Oliveira Show! 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 Eu tô aqui pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com as fracepres Que você gastou Em um saco de lixo Pra jogar lá fora E o caminhão levar Já gastei bem uns cinco frascos de moá Pra tirar seu cheiro gostoso daqui de casa E o colchão já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com as fracepres que você gastou Em um saco de lixo Pra jogar lá fora E o caminhão levar Já gastei bem uns cinco frascos de moá Pra tirar seu cheiro gostoso daqui de casa E o colchão já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegava fogo E o coração reitava Não acabou pra mim Serei sua até o fim Desses dois dias cinza Sem você aqui E quando o sombre É contigo Eu que estou Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Amantes da noite Tão apaixonados Casal inseparável Feito boneco Amor fora da lei Ninguém nos alcançava Você era a parte De mim que eu mais gostava E quando o som brilha contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar Você não está aqui Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim E quando o som brilha contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Eu sempre vou lembrar de nós Onde é que você está Fala pra mim Se vai rolar Que eu estou aqui Sei que já é tarde Onde é a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a mamãe Aqui te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que a mamãe Aqui te deixa louco Onde é que você está Fala pra mim Se vai rolar Se vai rolar Se vai rolar Se vai rolar E você vai rolar Se vai rolar E você vai rolar E você vai rolar Se vai rolar E você vai rolar E você vai rolar E você vai rolar Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo, não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo, não sou louco Cadê o amor? 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 Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E se ela deixa Passa lá em casa, meu filho Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Em nome de cast e produções, César Oliveira Isso é César Oliveira e cast e produções Meu pedaço de pecado, de corpo falado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é a coisa mais linda, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz essa vaqueira feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te pegar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, de corpo falado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é a coisa mais linda, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz essa vaqueira feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te pegar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu J'o analogia a gente, produções Opa! Opa! Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara E eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pesadas Se não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara E eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pesadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Demora não Tô quase desistindo Quando você me toca Não arrepia até mim Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E serra nem chás Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mais não vou recair De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mais não vou recair Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Me beija tão bem, mas me faz tão mal Me leva pro céu, me empurra de lá, ainda acha normal Me ganha na manhã, cancela o meu juízo Eu te desejo, mas não te desejo, nem pro meu cunho inimigo Sinceramente eu não te indico O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí no céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí Eu mirei, foi na pior escolha O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí no céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí Eu mirei, foi na pior escolha E aceitei o melhor erro em ter som Arrocha e vem Beijo também, mas me faz tão mal Me leva pro céu, me empurra de lá, ainda acha normal Me ganha na manhã, cancela o meu juízo Eu te desejo, mas não te desejo, nem pro meu cunho inimigo Sinceramente eu não te indico Nem morta O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí no céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí Eu mirei, foi na pior escolha O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí no céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí Eu mirei, foi na pior escolha E aceitei o melhor erro em ter som Arrocha e vem Acaba, não, não Eu mirei, foi na pior escolha E aceitei o melhor erro em pessoa Em nome de cast e produções César Oliveira O nosso som é massa e você vai gostar Rameixa tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Baila comigo pra valer Só eu e você Vai bombar Isso é Rameixa Baila comigo pra valer Baila comigo pra valer Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O arrocha vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Chamega As rameixas vão bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O arrocha vai bombar E na falta de amor e carinho Cerveja Cacha civil E se não deixar